Oi, gente! Eu sou a Ana Luísa, aqui do Emid Books. Espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Se tu é novo nesse canal, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro O Morro dos Ventos e Vantes, da Emily Bronte. Esse livro foi a nossa leitura coletiva do mês de abril, no nosso grupo de leitura coletiva do Telegram, que eu vou deixar na descrição se alguém quiser participar. Esse mês de maio a gente está lendo Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Então, se quiser ler com a gente, pode entrar no grupo, mesmo se não quiser ler esse livro, sabe? Pode ficar ali, se quiser, por exemplo, esperar algum outro livro que tenha interesse em ler, ou qualquer coisa do tipo. A gente não lê só clássicos, tá? A gente lê contemporâneos também, tanto que a gente já lê o Colin Hoover, o Cipolla e tal. Então, se quiser entrar, pode entrar, só que talvez ocorra de pegar algum spoiler ali no grupo, né? Porque a gente vai debatendo os livros, mas ainda assim, né? É bem livre se quiser participar. Se quiser só ficar ali pra ver os debates também, é bem livre. E essa aqui foi a nossa leitura coletiva de abril e foi um surto total. Não só pra mim, pra muita gente lá também. E se tu ainda não é inscrito nesse canal, por favor, considere se inscrever, curte esse vídeo, porque isso me ajuda muito a levar esse conteúdo pra cada vez mais pessoas. Comenta aqui embaixo se tu já leu esse livro, se tu gosta da escrita da Emily Bronte, se tu gosta desse livro. Porque, sabe, é um livro que tem muita opinião controversa, então eu tô bem curiosa pra ver qual a opinião de vocês com relação a ele. E se tu te interessar pela história, o link de compra do livro vai estar aqui na descrição, tá? E comprando qualquer coisa com esses links que eu deixo aqui. Vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso, mas isso me ajuda demais. E todas as redes sociais do canal vão estar aqui na descrição também, pra quem quiser ir lá, pra gente ficar um pouco mais próximo. Então, gente, começando a falar desse livro, que na real eu demorei um pouco pra fazer essa resenha, porque eu não sabia como que eu ia falar exatamente desse livro, sabe? Mas, então, O Morro dos Santos Livantes, né, é escrito por uma das irmãs Bronte, a Emily Bronte, que, se eu não tô enganada, é a irmã do meio, né, a mais velha é a Charlotte, a mais nova é a Anne. E ele foi publicado em 1847, um ano antes da Emily Bronte falecer, né, que ela faleceu em 1848. Na real, quero falar pra vocês também sobre a vida da Emily Bronte, porque eu achei a forma como ela morreu... Assim, sei lá, eu fiquei... Meu Deus, credo, sabe? Porque, assim... Isso eu li na apresentação desse livro aqui, tá? Que é essa edição que eu tenho, é a edição Bolso de Luxo, da Azahar. E ela é bem simples, ela só tem aqui a folha de guarda, e a apresentação é tipo uma página, e o texto, assim... A diagramação, eu confesso que ela não é muito boa, ó, ela é bem pequenininha, mas, ainda assim, foi uma edição que eu gostei de ler, e, tá, eu quero falar sobre a vida da Emily Bronte antes de partir pra história do livro em si, porque a Emily Bronte, ela tinha o seu pai ali, que é o reverendo, então, tipo, ele era meio que um pastor ali na igreja, alguma coisa assim. Eu sei que... O que eu sei, tá? O que eu lembro que eu entendi? Tem a igreja, aí tem a casa do reverendo, que é o pai dela, que é onde ela morava também, e tem próximo a essa casa o cemitério, tá, daquele vilarejo ali, que era próximo à igreja, né. E o que que acontece? Por causa das pessoas que estavam enterradas ali no cemitério, vai criando aquele chorume, sabe, da decomposição, né, do cadáver, e isso tava meio que infectando o subsolo da casa deles, entendeu? Tava meio que esse chorume indo pra lá, o subsolo, pelo que eu entendi, tava bem infectado, e isso infectou a água da casa. Então, a Emily, que bebia dessa água, né, ela pegou tuberculose por causa desse chorume dos cadáveres, e ela morreu de tuberculose. E eu fiquei, meu Deus, sabe, eu sei que não parece grande coisa, mas ela morreu por causa do chorume dos cadáveres do cemitério. Se tem coisa mais melancólica do que isso, do que, sei lá, eu desconheço, sabe? Então, assim, ela vivia em uma parte da Inglaterra que era muito chuvoso, era muito... Digamos assim, eu imaginava aquela parte da Inglaterra toda pintada de cinza, entendeu? E ela vivia nisso, era num lugar meio isolado, ela era uma pessoa que ela não gostava muito de estar com outras pessoas. Eu sei que eu tô rouca, gente, tá? Abrindo parede daqui, eu sei que eu tô rouca, mas final de semana minha irmã teve um jogo de futebol, e eu gritei muito nesse jogo, e eu ainda tô, né, rouca. Eu tava completamente sem voz no domingo, e hoje eu tô rouca. E é a vida, tá? Não tem o que fazer. Então, continuando. Ela vivia nessa parte da Inglaterra, ela não gostava muito de conviver com outras pessoas, tanto que dizem que ela chegou a passar dois anos sem falar com ninguém, fora as irmãs, o pai e a governanta. Ela não falou com mais ninguém durante dois anos. Então, ela era uma pessoa bem antissocial, sabe? Então, isso dela viver em um lugar mais isolado, de não querer muito, digamos assim, contato com outras pessoas, isso é muito transparente na escrita de O Morro dos Antos e Vantes. Muito transparente. Eu vou explicar por quê. Aqui, o básico da história, tá? Eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas a gente tem a família Ernstall, tá? Eu não sei pronunciar, pelo amor de Deus, a minha pronúncia é horrível. E eu tenho problema com o nome de personagem, tá? Então, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. Mas a gente tem aqui essa família e o senhor Ernstall, ele sai pra viajar, acho que é negócios que ele vai resolver e tal. E afim, vocês não vão se apegar a detalhes. E daí, lá tem uma criança na rua, uma criança de pele um pouco mais escura, uma criança que tá suja, né? Porque mora na rua. Ele fica com pena e ele leva essa criança pra casa, quando ele volta pro vilarejo, né? Pra casa dele. E chegando lá, o resto da família não aceita bem essa criança. Eles dão o nome pra ele de Heathcliff. Ele não é bem aceito nessa casa. Filho do homem, ele realmente não aceita o menino de forma nenhuma. Enquanto a filha, que é a Catherine, ela até aceita, mas, sabe? É uma questão bem controversa, digamos assim. Então, esse menino que tá sendo criado ali, ele está sendo acolhido de uma forma bem ruim, porque, na verdade, eles começam a maltratar ele, ele começa a sofrer muita coisa ali. E a partir disso, muita coisa vai se desenvolver. Porque o romance do livro é entre a Catherine e o Heathcliff, né? Esses dois personagens que crescem juntos e que vivem muita coisa junto. E com o passar da história, a Catherine vai tomar algumas decisões, vai dizer algumas coisas que vão complicar a relação deles. E, a partir disso, o livro vai se desenvolver. Na narrativa do livro, a gente tem aqui, muitos anos depois de todos os acontecimentos, o Heathcliff, ele é dono de duas casas ali, as duas maiores casas ali daquele vilarejo, dois vizinhos. Ele é dono das duas casas. Ele mora em uma e a outra ele aluga. E ele vai alugar pra um homem que chega lá e vê o quão áspero o Heathcliff é. Que ele é uma pessoa muito grossa, uma pessoa cruel, assim. E não só ele, como todas as pessoas ali da casa, quando ele chega ele já nota que todo mundo, sabe, meio, sei lá, rude. E ele acaba ficando, né, alugando a casa e tem uma governanta. Ele pergunta pra governanta sobre essas personalidades, né, essas pessoas que ele achou tão diferentes do que ele imaginava que seriam. Então ela começa a contar a história deles e é ela que vai nos contar essa história. Então ela vai estar lembrando, a governanta vai estar lembrando do que aconteceu quando eles eram crianças e de todos os acontecimentos, né, que levaram eles até o momento presente. E esses acontecimentos, eu confesso que me surpreenderam muito porque eu sabia só que o livro era um romance entre Heathcliff e Katerine. Mas eu não sabia como eram esses personagens. Eu não sabia que tinha coisas bem, assim, como eu posso explicar, coisas que eu nunca tava esperando que fosse acontecer nesse livro. E muita gente já tinha me dito que era um livro com personagens odiosos e realmente, gente, eu acho que é aí que tá a grandeza desse livro. Porque aqui a gente tem um romance com pessoas reais, entendeu? O que pode resumir esse livro aqui é humanidade. Esse livro, ele é humano de todas as formas possíveis. Ele é humano da sua forma mais nua e crua. É a personalidade humana sendo colocada em literatura. Isso é esse livro aqui. Ele é um clássico gótico que deixa essa parte bem explícita pra gente. Porque ele tem toda essa melancolia, toda essa coisa do odioso que ao mesmo tempo a gente não sabe se odeia. É uma coisa muito profunda. Não tem como eu dizer que esse livro, ele é raso. Ele não tem nada de raso. Ele é profundo em todos os capítulos, em todos os parágrafos. A gente vê aqui como realmente acontecia, né? E acontece tanto hoje em dia com famílias. A questão da inveja, a questão hierárquica mesmo dentro da própria família. A gente vê as questões ruins dos seres humanos saindo pra fora, desabrochando. E nos mostrando como o ser humano pode ser da sua forma mais natural, mais selvagem. Esse livro, ele é selvagem. Vocês estão vendo que eu não sei como falar direito sobre ele. Porque realmente é uma coisa grandiosa. Porque se vocês forem parar pra pensar, é muito difícil um escritor escrever um livro com mocinhos, com pessoas boas, com pessoas 100% boas. Que eu vou dizer mais uma vez aqui que isso não existe, que eu não gosto disso nos livros, né? Mas muitos escritores encasquetam em escrever livros com personagens 100% bons. E aqui, esses personagens, é muito difícil tu gostar deles. É muito difícil de tu gostar de algum personagem em O Morro dos Ventos Viventes. Muito difícil. Eu entendo super quando as pessoas dizem que odeiam todos os personagens desse livro. Porque eu me senti assim. Em 95% da leitura, eu odiei todos os personagens. Só que o livro é incrível. Porque ele é humano. Entendeu? Os humanos são assim. As pessoas são assim. Elas odeiam. Elas se desgostam. Muito. Não importa o quanto a gente queira acreditar que não. E é aquela coisa de coisas que vão acontecendo na vida da pessoa. Que vai fazendo com que ela se torne do jeito que ela é. Então a gente vê os sofrimentos desses personagens. É que nem eu tava dizendo pra uma amiga minha. Também que ela é apaixonada nesse livro. E a gente tava conversando e eu disse pra ela. Que eu entendo o porquê que eles são assim. E ao mesmo tempo eu não gosto das atitudes. Porém eu entendo eles tomarem essas atitudes. Entendeu? É uma coisa muito louca. É um livro que me deu muito tapa na cara. Porque essa coisa de que a gente gosta do personagem porque ele faz as coisas boas. Apesar das coisas ruins que acontecem com ele. Isso não é humano, gente. Entendeu? As pessoas não conseguem se autocurar sempre. As pessoas não conseguem pegar uma malinha. E estar sempre se costurando toda a vida. Vai lá, corta uma perna da pessoa. Vai lá e costura de volta. E sai sorrindo, entendeu? Porque aqui é 100% superação. Claro, muito bom. Só que não é assim. Não é assim sempre. Tem gente que não vai conseguir superar sempre. Aquilo que tu faz com aquela pessoa pode ter um impacto diferente naquela outra. Sabe? E esse livro deu muito tapa na cara no sentido disso. E se a gente for pensar que ele foi publicado em 1847. Era vitoriana. Onde as coisas tinham que ser bem certinhas. Bem educadinhas. Onde as casas, né? As famílias eram refúgio. Eram vistas como um refúgio. E esse livro veio pra dar um tapa na cara da sociedade. Eu me admiro muito a Emily Brown ter não ter sido presa, sei lá. Queimada na fogueira. Porque, tipo... Ela trouxe uma realidade que muita gente não queria encarar. Hoje em dia tem muita gente que não quer encarar, né? E isso falando de uma coisa um pouco mais polêmica, né? Se a gente for pensar. Porque tem muita gente que diz que tu precisa, digamos assim, amar. Ai, tu precisa estar presente. Tudo porque é parente. Porque é família. Isso não se concretiza. Entendeu? Na nossa realidade. Tu ficar se punindo, né? Se mutilando emocionalmente. Pra conviver com pessoas. Porque tu tem que... Tu tem que estar ali com elas, por elas, sempre. Porque é parente, porque é família. Tu não precisa disso. Tu nunca vai precisar fazer isso com alguém que te faz mal. Com alguém que não te respeita. Entende? Só que isso é muito pregado. Isso não é certo. Isso não é humano. E aqui a Emily Brown ter, lá em 1847, já veio nos dizer isso. Aqui, é claro, os personagens tomam atitudes que a gente não concorda. Atitudes que hoje em dia seriam muito mais puníveis, né? Do que naquela época. Mas ainda assim, né? É a época. É assim que as pessoas agiam. E é assim que muitas pessoas agem hoje em dia, né? Por mais que a gente não queira admitir. E vocês viram no último unboxing, né? Aqui, eu adquiri o livro da literatura. E tem uma parte do livro que fala do Morro dos Santos Vivantes. Tanto que aqui, ó. Já começa falando uma frase do livro que, inclusive, eu marquei. Que eu achei muito legal. Que é... Não posso viver sem minha vida. Não posso viver sem minha alma. Isso é a Hatchcliffe falando da Catherine. Né? E... Aqui, ó. O próprio livro fala que, né? Tem uma casinha aqui, né? Representando essa casa desse livro. Falando que em cada janela tem uma coisa. E diz aqui. Abuso familiar. Confinamento. Vitimização de classe. Opressão patriarcal. E medo da pobreza. Esses são alguns tópicos bem importantes. Que a Emily Bronte trouxe pra esse livro. Então aqui a gente tem uma literatura gótica. Que fala de todos esses assuntos, né? Que naquele tempo eram extremamente tabus. Hoje em dia ainda tem um pouco dessa questão. Mas imagine 1847. Eram temas extremamente tabus. Que a autora trouxe nesse livro aqui. Que é um livro que tu começa a ler e tu não consegue parar. Porque a escrita é muito mais fluida do que parece. Tanto que teve gente no nosso grupo que leu o livro muito rápido e disse que não conseguiu parar. Terminou o livro muito antes de terminar o cronograma. Porque realmente tu precisa saber o que vai acontecer com esses personagens. Quais as atitudes que eles vão tomar. Eu confesso que é um livro muito difícil de digerir em muitos momentos. Por conta de todo esse ódio. De toda essa questão desse romance. Que não é exatamente um romance. É uma coisa muito difícil, gente. É muito difícil definir esse livro em alguma coisa. Porque ele traz aqui... Ele descasca o ser humano e mostra a selvageria que ele traz. Que uma casa, ela não é somente um lugar de refúgio. Nem sempre ela vai ser um lugar onde as pessoas se sentem bem. Uma casa pode ter coisas ruins lá também. Diferente do que muita gente queria retratar. Então a Emily, ao ela colocar todos esses sentimentos ali. Ela trouxe toda essa carga dessa falta de empatia que os seres humanos vivenciavam ali. E ela representa a história dessas pessoas que... De uma família que vai se desenrolando a muitos caminhos diferentes. E que infelizmente se interliga por causa de um ódio. Que é tanto um ódio, um desgosto de uma pessoa que afeta tantas outras. Por causa de um amor que a gente não tem como dizer exatamente até que ponto é amor. É muito confuso. Mas é incrível. E no momento que tá chovendo aqui, eu achei muito propício gravar essa resenha com chuva. Eu sei que é uma resenha bem controversa. Porque realmente... Eu queria fazer uma resenha desse livro, mas eu não sei ao certo como falar sobre ele ainda. Eu me lembro muito a questão do Frankenstein também, né? Que é um livro que tem muito ódio naquelas páginas. E ódio que a gente nem consegue discernir até que ponto o ódio é do personagem ou é nosso. E esse livro eu me senti muito dentro dessa história também. Com esses personagens vivendo aquela angústia, aquele terror. de querer viver bem e ao mesmo tempo não saber exatamente como, né? Se a pessoa viveu somente entre o ódio, entre o terror a vida inteira. Será que ela sabe como viver com a empatia e com a compaixão? Eis a questão que eu vou deixar pra vocês hoje. Esse livro, ele foi cinco estrelas. Foi favoritado. Eu quero ler tudo da Emily Brontë. Eu até já encontrei um livro de poesia dela, né? Porque romance, ela só tem esse. Gente, juro pra vocês que... Assim... Eu tô pensando agora... Será que eu li errado esse livro? Será que tem uma maneira certa de ler esse livro e eu li errado? Sabe? Será que eu li? É um negócio muito... É muito louco. É muito louco. E eu fico impressionada que só uma literatura incrível mesmo pra fazer isso com a nossa cabeça. Pra mexer tanto com a nossa cabeça. E, nossa, sensacional, sabe? Sensacional. Inclusive, o filme desse livro eu fiquei de ver com o meu pai. Que ele tava esperando eu ler esse livro pra gente ver o filme. E, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha feito algum sentido pra vocês. E que, de alguma forma, tenha conseguido deixar essa literatura um pouco mais próxima aí da percepção de vocês. Eu não sei como, mas espero que isso tenha acontecido. Um beijo enorme no coração de vocês. Pra quem ainda tiver, porque o meu ainda tá dilacerado depois dessa história. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí